Fala pessoal, meu nome é Dalton e você está no canal Duke Board Games e hoje nós vamos falar de um jogo muito bacana que tem uma temática história bem interessante, desconhecida por mim até então que a galera ficou muito curiosa sobre como ele funciona, se ele é complexo, qual que é os pontos positivos e negativos dele então nós estamos aqui pra solucionar o problema de vocês e o vale ou não a pena jogar de hoje é Pax Famir! Mas antes de iniciar o vídeo pessoal, já deixa aí sua inscrição, se é a primeira vez que você está vendo o nosso canal se você já assiste a gente, não esqueça de se inscrever pessoal, você ajuda demais a gente nós somos pequenos produtores de conteúdo, estamos fazendo bastante conteúdo aí toda semana soltando vídeo então dá aquela moral pra nós, deixa o like aí pra gente ficar feliz Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô feliz! Vai logo! E esse jogo aqui, meus queridos, essa obra-prima aqui, foi adquirida lá na Masmorra Board Games a nossa loja parceira que dá uma mão gigante pra gente, então dá uma moral pro pessoal lá acessa lá o site da Masmorra, é a caixa mais bonita do Brasil você vai receber sua encomenda, só de ver a caixa você já vai ficar feliz E é isso aí, em Pax Famir, cada jogador assume o papel de um líder afegão no século XIX após o colapso do Império Duhani At its maximum extent, the Empire ruled over the modern day countries of Afghanistan and Pakistan as well as parts of Northeastern and Southeastern Iran, Eastern Turkmenistan, and Northwestern India Esse período histórico é conhecido pelo Ocidente como um grande jogo, no qual é um período onde as potências europeias usavam ali o Afeganistão como palco de seus conflitos, então os caras usavam o Afeganistão ali e também temos os Afegãos, que são os nativos ali que estão querendo expulsar essas potências ali daquele território como você é um líder de uma tribo, vamos dizer assim, você escolhe ali qual aliança vai te beneficiar mais no momento para você tirar o máximo de vantagem dos estrangeiros ou até mesmo dos nativos O Pax Famir ele usa de uma mecânica chamada Construção de Tableau os jogadores eles compram cartas né, basicamente você tem duas ações você compra uma carta e você pode jogar uma carta basicamente dizendo você vai lá e compra uma carta no mercado a partir do momento que você baixa essa carta à frente, você está formando a sua corte essas cartas que compõem as suas cortes tem ações extras, ou seja, outros tipos de ações que podem influenciar ali os outros jogadores direto ou indiretamente que podem colocar unidades no mapa, colocar espiões em cartas de jogadores e assim por diante então os jogadores vão se revezando em turno, comprando cartas ou fazendo ações dessas cartas e assim vai acontecendo até aparecer uma carta de verificação de domínio essa carta, se for verificado o domínio e o domínio for presente de um tipo de facção ou de um tipo de nação esse domínio é bem sucedido e aquela facção, ou seja, aquele líder que apoiar essa aliança por exemplo, a Rússia teve mais influência ali ou o Afeganistão teve mais influência naquela região e conseguiu fazer uma dominância bem sucedida aquele jogador que tem aliança com essas nações, ele vai ganhar uma quantidade de pontos começando ali pelo jogador que tem mais influência pelos outros jogadores só que nesse meio tempo, meu querido, vai rolar vários plot twists, vai rolar reviravolta e nunca em Pax Pamir você tenha certeza que você já tem o jogo ganho o jogo tem várias reviravoltas então pessoal, só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona o jogo é que nem eu falei pra vocês, nós temos duas ações, né, que é comprar cartas e jogar cartas porém as cartas que vocês jogaram formam sua corte, né, como é que eu falei e você pode usar a ação dessas cartas que foram jogadas só pra você ter um detalhe das cartas do jogo por exemplo, essa carta aqui, deixa eu colocar um jeito aqui que o foco fica bom beleza, essa carta aqui, ó, ela tem a sua ação em punjab nós temos várias regiões ali no jogo, né, acho que são seis regiões aí, então, ela vai ter a sua ação em punjab ela tem um ícone de impacto aqui que ela deixa você colocar uma unidade militar ali da sua lealdade além disso, ela muda o naipe favorecido do jogo pro naipe econômico aqui nós temos o naipe dessa carta e temos o nível dela nós temos quatro tipos de naipe, essa carta, por exemplo, é um naipe militar tá, nós temos o naipe econômico, o naipe de inteligência e o naipe político as cartas de naipe militar, elas desempatam o endgame do jogo, tá as cartas de naipe econômico, elas te dão vantagem quando você for cobrado imposto você tem um abrigo fiscal as naipe de inteligência, você pode acumular mais cartas na mão, dependendo do nível dela e as cartas políticas, elas aumentam a sua cor de política, afinal, político atrai político então, quanto mais político você tiver, mais gente cabe ali na sua corte, beleza? então, quando você baixa uma carta, você resolve primeiro isso aqui, os ícones de impacto então, você coloca unidades no mapa, ou coloca espiões, ou troca o naipe favorecido por que que é importante esse naipe favorecido? os naipes que são favorecidos, por exemplo, o naipe econômico tá favorecido você pode fazer uma ação extra do naipe, de cartas com o naipe econômico, entendeu? então, o naipe favorecido te dão ações extras, tá? além daquelas duas ações principais, beleza? depois que você baixa essa carta, você pode passar a usar essas habilidadezinhas que tem aqui embaixo tá, pessoal? por exemplo, habilidade de batalha, habilidade de monumentação e habilidade de trair nós temos vários tipos de habilidades que podem ser usadas só presta atenção no detalhe, pessoal, as artes de cada carta são únicas bom, eu não vi nenhuma se repetir, tá? e além disso, ela tem um nomezinho aqui e tem uma historinha de por que essa carta tá no jogo, beleza? eu achei muito interessante isso, deixou o jogo bem imersivo e bem temático olha essa carta aqui, essa carta aqui, ela tem uma diferencinha, que ela é um patriota um patriota, assim que você baixa um patriota, você joga um patriota ele muda toda a lealdade daquela corte porque ele é um patriota, ele vai lá, se você tá com uma... por exemplo, esse é um patriota do Afeganistão se você tá leal à Rússia, você colocou ele, você perde todos os patriotas russos todos os vantagens que tem com a Rússia, por quê? porque mudou sua lealdade aqui tem uma historinha também, arte única essa é uma carta política de nível 1 e tem as suas ações aqui embaixo basicamente é isso, compra a carta, joga a carta e você tem ali a sua corte a sua corte são as cartas que estão ativas ali no momento cartas políticas geralmente deixam você colocar tribos que são seus cilindrinhos no mapa essas tribos contam como se fosse influência sua naquela região e esse jogo tem uma regra bem bacana que é o seguinte se você perder a última carta política daquela região ou perder alguma de suas tribos daquela região você sofre uma regra de deposição ou seja, você perdeu a sua influência naquela região então você perde todas as cartas da sua corte daquela região ou ao contrário, todas as suas tribos que estão naquela região se por acaso você perder uma carta política dela esse é um negócio muito interessante do jogo é muito bacana porque você pode pegar existem espiões que são cilindros que se movem pelas cortes dos jogadores e você pode usar a ação de trair pra matar alguma carta muito importante de um jogador e até mesmo causar essa regra de deposição agora vamos falar um pouco sobre a estratégia do jogo pessoal, Pax Pamir as regras deles podem parecer super complexas no começo mas elas são simples, tá? o que eu acho nesse jogo que pesa é a densidade estratégica dele a gente levou três partidas pra entender e começar a traçar uma estratégia ele cresce muito com o grupo esse jogo então você jogando com o mesmo grupo ali você vai pensando ah, eu posso fazer isso uma coisa que a gente percebeu bastante é que o jogo de espiões ou seja, você usar bem os espiões é um fator muito importante porque você pode tirar influências políticas de um jogador muito importante pra ele outra coisa também você precisa ter uma leitura de jogo muito grande a todo momento ali estão acontecendo reviravoltas alguém tá sendo traído estão perdendo unidades está rolando combate então você tem que saber quem você vai se aliar na hora certa que você precisa trair aquela aliança e formar outra aliança e isso deixa o jogo muito interessante então vamos lá, pessoal Pax Pamir vale ou não a pena jogar vamos lá siga meus bons? eu sempre nessa hora de indicar o jogo eu sempre gosto de falar dos pontos positivos e dos meus pontos negativos acerca do jogo a primeira coisa que eu falo não é nem um ponto positivo nem um ponto negativo é uma observação Pax Pamir ele é um jogo que você tem que investir bastante tempo é um jogo que tem alta interação e é um jogo que cresce com o grupo ele tem uma curva de aprendizado alto então não espere que se você jogar ele pela primeira vez você já vai amar ele não vão ser sentimentos mistos a primeira vez que jogou Pax Pamir metade da galera odiou e metade da galera achou ok a partir da nossa segunda partida a partir da gente tá começamos a entender mas ainda não surpreendeu e a partir da terceira aí a gente entendeu as regras ah agora eu entendi agora eu saquei traçou uma estratégia e falou que jogo genial entendeu então é assim é só uma primeira observação porque ele é um jogo que ele leva um tempo ali você aprender pegar a manha dele e começar a amar vamos dizer assim vamos lá vamos falar dos pontos positivos de Pax Pamir então meu primeiro ponto positivo é temática histórica eu amo jogos que fogem dos temas da moda Pax Pamir é um jogo bem foda da caixinha não só na temática histórica dele que fala de um período muito importante mas também pelo fato dele ser um jogo único eu nunca vi jogo com essa mecânica eu achei muito diferente sempre que a gente joga um jogo ele fala ah esse jogo parece com tal jogo o Pax Pamir eu não consigo comparar ele com ninguém é um jogo único é uma experiência única a temática histórica dele além de estar presente no tema do jogo está presente em todas as cartas cada carta ali tem artes únicas e tem histórias únicas de cada personagem ou evento que está acontecendo ali isso é um ponto muito positivo pra mim outro ponto positivo de Pax Pamir galera é o seguinte o jogo se equilibra ele se equilibra mas como ele se equilibra é o seguinte pra o jogo acabar tem que aparecer quatro cartas de domínio pra dar o endgame tá aí o que que acontece nesse meio tempo se algum momento algum jogador ficar quatro pontos na frente do segundo o jogo acaba imediatamente isso é muito interessante porque faz você ali ficar na mão ali pensando no que você vai fazer a todo momento o jogo pode acabar ali então você fica muito tem aquela pressão de você equilibrar o jogo os jogadores tem que se equilibrar às vezes tem que rolar transição tem que rolar reviravolta então o Pax Família é um jogo que você vai perceber que vai ter muita reviravolta uma hora tal nação aliada vai ter mais influência e do nada ela vai perder toda a NPS então assim eu acho que isso é genial porque você nunca tem o controle do jogo nunca você fala assim ah esse cara vai ganhar não um outro ponto interessante é que Pax Família é um jogo bem político ele é um jogo com alta interação como eu falei quando eu digo político é o que? não só pelo fato de você ter sua cor de política o jogo é assim você tem que analisar você tem que ter uma leitura de mesa de qual nação ali está tendo vantagem você tem que ver a hora certa de você fazer alianças você tem que administrar bem seus espiões para sabotar seus inimigos e o mais interessante do jogo é um negócio que chama regras de deposição que nem eu falei ali antes essa regras de deposição se por acaso você perder a sua última tribo de uma região ou você perder a sua última carta política de uma região ali você perde todas as cartas associadas a ela então isso é muito massa a gente estava jogando com uma galera eu peguei e coloquei um espião meu numa carta de um amigo meu lá e eu ferrei ele tinha várias cartas de uma mesma região eu tirei matei todos os políticos ele perdeu a influência daquela região e eu pontuei pra caramba então muito interessante essa política presente no jogo muito bacana tem que ter uma leitura de mesa muito boa afinal tem três nações ali que você pode ter influência que vão ou não ganhar o jogo mas não só a nação que vai fazer você ganhar o jogo até mesmo seu poder pessoal pode vencer o jogo caso as verificações de domínio sejam mal sucedidas outra coisa bem interessante do jogo é a economia dele o jogo quando você compra cartas do mercado as cartas tem um custo e vão saindo ali tipo o today e as moedas são limitadas cada jogador começa com uma quantidade limitada de moeda então sua economia é muito limitada você tem que usar muito bem ali o seu dinheiro as suas moedas saber a hora de gastar saber a hora de receber moeda então isso deixa o jogo muito tenso e muito apertado se equilibrando a todo momento outro ponto positivo no jogo as governanças ou seja o controle diário você governar regiões se alguém quiser jogar uma carta ali na tua região baixar uma carta de uma certa região essa pessoa tem que pagar suborno pra você é muito interessante tá vendo como o jogo é político além disso tem cartas que você pode comprar imposto de pessoas que tenham cartas naquela mesma região então esse controle diário essas governanças são muito bacanas e mudam totalmente a ótica do jogo dependendo de como está a partida ali às vezes a ação de cobrar imposto ou você ter cartas de naipe econômico pra ser abrigo fiscal são muito importantes no decorrer da partida outro ponto positivo do jogo é a produção dele ele está numa segunda edição pô vem com um tapetinho mó irado moleque hardcore né e também se você adquirir as moedas de metal a parte aumenta muito a imersão do jogo não só o tapetinho também os bloquinhos ali de controle que simbolizam exércitos ou estradas são muito bonitos muito interessantes muito bem feitos tudo nesse jogo é bem feito a produção está incrível eu achei ele lindo e há uns motivos também que me fez comprar ele mas vamos lá vamos falar de seus pontos negativos afinal nem tudo são flores né galera nem tudo são flores é verdade então vamos lá participa o que eu vi como ponto negativo se eu posso considerar isso um ponto negativo eu acho que nem pode considerar um ponto negativo mas vamos lá eu acho que o tempo de explicação dele é muito grande como eu falei as regras não são super complexas porém você vai gastar de 50 a 100 minutos explicando o jogo porque é muito detalhe porque às vezes você não quer deixar passar e a pessoa sai desvantagem por causa disso então isso para certos grupos pode incomodar essa explicação de 40 a 50 minutos pode incomodar é um jogo médio para pesado então isso pode ser um ponto negativo para algumas outras pessoas uma outra coisa que eu anotei aqui é que assim é um jogo bem denso estrategicamente ele cresce como grupo então não vá achando que você vai amar a Pax Pamela de primeira você vai ter que jogar a segunda a terceira partida a quarta que nem a gente fez aqui para realmente pegar a nuance do jogo e se animar com ele se você tem um grupo um pouco impaciente com isso não sei se seria um bom jogo para vocês é um jogo que realmente você tem que estudar para jogar ele tem que fazer um esforço para jogar ele é um jogo um pouquinho denso ali quando se fala estratégica tem que queimar uns neurônios ali porque ele é bem bem estratégico mesmo é um xadrezinho outra coisa que pode incomodar outros jogadores e pode ser um ponto negativo que para mim não é porque eu gosto da treta da porrada torando é a interação do jogo o jogo tem auto interação tá pessoal então não se decepcione se o teu amiguinho ferrar seu jogo ali várias vezes porque esse jogo tem vários plot twists inclusive foi um ponto positivo que eu coloquei essas reviravoltas mas eu sei que para muita gente jogos assim de auto interação pode não ser muito bacana então analise bem isso na hora que for colocar ele no seu grupo ou comprar esse jogo para jogar com seu grupo ele é um jogo bem treta mesmo dá bastante treta então se prepare e é isso aí pessoal esse foi o nosso review a nossa análise de Pax Pamir um jogo muito interessante que realmente surpreendeu todo mundo aqui em casa pelas suas mecânicas e por ser um jogo único experiência única diferente de tudo que a gente já jogou ou participou de alguma jogatinha então Pax Pamir realmente vale a pena você conhecer se você puder senta e joga esse jogo ele é incrível é uma é muito bom se jogar participando de verdade é um jogo muito interessante se você gostou do vídeo deixe aí nos comentários quais as suas dúvidas o que você achou das coisas que eu coloquei aqui se é um jogo que cabe no seu grupo ou não e não deixe de se inscrever e deixar o like aqui no canal tamo jogo e não deixe de se inscrever